Aula. Só para contextualizar aqui, nós temos a apresentação da equipe curricular, que compõe a professora Andréia, a professora Mariana, que vai ter um vídeo, que vai ter a apresentação de um vídeo, eu, a professora Milene, o professor Sérgio, que também está presente aqui. E aí nós temos a habilidade que será tratada nessa aula, que é identificar dados representados e informações encontradas em cartas e mapas para comparar as diferenças, as diferentes etapas do processo de formação territorial do Brasil. Então, vamos lá. Para que a gente consiga contextualizar toda essa questão geoeconômica, a gente precisa voltar um pouquinho e pensar nas grandes navegações. Então, olhando aí o que está disposto para vocês sobre as grandes navegações, vamos iniciar com essa imagem, que é uma caravela muito utilizada na época e que mostra o poderio na época europeu. Então, o que é importante da gente ressaltar?